E aí pessoal, boa noite, sou o Benjamin, hoje são 10 de julho de 2015, eu completei um ano e seis meses de pós-operatório da cirurgia de malplastia masculinizadora e um ano e quatro meses em testosterona. Estive afastado do YouTube por quase seis meses, agora que eu me dei conta, o último vídeo que eu gravei foi há três meses atrás em inglês e peço desculpas em parte para aquelas pessoas que me acompanhavam, mas eu realmente passei por algumas pequenas turbulências nesses meses com muitas atividades, muitas mudanças e realmente não atualizei os meus vídeos. Mas ao final desse vídeo eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, mas vamos lá por partes. Eu fiz algumas anotações para que o vídeo não fique muito longo e eu aproveite cada minuto mesmo, né? E também não encha muito o saco de vocês. A primeira coisa, assim, com relação ao meu plano de saúde, eu tenho um plano de saúde associado ao lugar onde eu trabalho, no plano empresarial, e por decisão da empresa, eu tive que mudar de plano de saúde. Mais uma vez, isso já tinha acontecido quando eu troquei de empresa, há uns três anos atrás. Bom, conclusão. Dos profissionais que me atendiam, no particular, eu só pude manter a minha ginecologista. todos os outros profissionais, eu tive que procurar em um outro local. Como eu estou muito sem tempo e não estava com paciência de fazer um trabalho educativo com alguns profissionais, eu resolvi fazer um outro caminho, percorrer um outro caminho. E como isso está funcionando para mim, pode ser que funcione para você, né? Eu procurei a clínica da família do meu bairro, pelo SUS mesmo. Eu já tinha uma inscrição no SUS, porque eu também faço programa, também faço parte do programa transexualizador aqui do Rio de Janeiro, que funciona no Hospital Pedro Ernesto. muito. Mas, infelizmente, não dá para confiar no acompanhamento desse tratamento que nos é oferecido, mesmo no programa transexualizador. Para vocês terem ideia, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma consulta por ano com os urologistas, que são os profissionais que nos receitam a testosterona. e só vão examinar, só vão olhar o meu exame de sangue uma vez ao ano. Com a idade que eu tenho, é impossível, né? Não dá para você confiar. Eu não sugeri a ninguém também que só tivesse esse acompanhamento uma vez por ano, confiar somente nessa única vez. Então, eu busquei a clínica da família do meu bairro, fui lá com meu cartãozinho do SUS e marquei uma consulta com uma clínica geral. especial e também comecei a acessar. É gratuito, você não tem nenhum custo. Eu passei a tomar a injeção de testosterona nessa clínica da família pertinho da minha casa. Então, de 21 em 21 dias, depois eu vou lá, levo a receita da testosterona. Você precisa levar a receita do remédio que você precisa tomar da sua medicação e o cartãozinho SUS. Só isso. Então, eu tomo uma injeção lá, recebo a enfermeira, né? A enfermeira ou o enfermeiro que estão presentes naquele dia, naquele horário que eu apareço, já vem com o material. Eu só levo mesmo o remédio, né? Só levo a testosterona, o medicamento. Então, além da clínica geral e de tomate nessa clínica da família, eu também pedi, fiz um pedido à minha médica para me indicar a fazer terapia. É a terapia pra gente, né? Ela é obrigatória, né? Eu nunca fui, eu sempre fui contra isso, essa obrigatoriedade de eu acho que terapia faz quem quer, faz quem acha que precisa, que necessita. E eu senti falta, né? Na verdade, no ano passado mesmo, eu já comecei a sentir falta, a sentir necessidade de fazer terapia. Corri muito atrás. Entrei numa lista de espera do Grupo Arco-Íris, daqui do Rio de Janeiro. Eles têm um serviço, né? É gratuito também, de atendimento para a população LGBT, não só pessoas trans, mas a população LGBT. E são psicólogos que são formando ou estão ainda cursando psicologia numa universidade particular daqui do Rio de Janeiro. Eles fizeram essa parceria com o Arco-Íris. O meu nome continua lá na lista de espera. O Arco-Íris tá passando por problemas financeiros, então não se sabe quanto tempo essa parceria vai durar. Mas, enfim, eu pedi então o encaminhamento para psicóloga. O plano de saúde não cobre sessões com o psicólogo, somente com o psiquiatra. Então, eu tô buscando uma psicóloga pelo SUS. Vamos tentar. Eu ainda não tive nenhuma consulta com ela, mas vamos ver como é que vai ser a experiência e depois eu posso relatar para vocês, comentar com vocês como é que foi, como é que tá sendo. Então, com essa mudança de plano de saúde, eu acabei sendo forçado a procurar de certa forma e criar a minha própria rede de cuidado em saúde. Então, se você não conseguir atendimento com todos os profissionais necessários no seu processo de transição, não tenha medo, não ache que seja errado. Não, muito pelo contrário, entendeu? Você deve sim procurar outros profissionais. Não desista. Você pode fazer um misto, uma combinação, fazer um atendimento em particular, fazer parte do seu atendimento em buscar sua assistência no programa transexualizador e também, por que não, buscar sua assistência numa clínica da família, também pelo SUS. Então, no meu caso, é o que tá acontecendo agora. Então, eu sou atendido por várias especialidades em diversos locais, tanto privados quanto públicos. que mais? Tá, trabalho. Eu, esse ano, tô trabalhando nas mesmas escolas onde eu trabalhava antes. Muita coisa mudou do ano passado pra esse ano. Tô tendo o meu nome social respeitado em uma escola, realmente, desde o início, desde que eu fui conversar com a direção. A direção me apoiou e tem me apoiado até agora. Foi bem mais fácil, nesse sentido, o processo de transição. Numa outra escola, eu tive que fazer uma denúncia na Secretaria Estadual de Educação aqui do Rio de Janeiro, porque parte da direção não queria aceitar usar o meu nome social. E, enfim, depois de ter feito a denúncia, obviamente, que meu nome social foi respeitado no dia seguinte, né? Que o processo chegou na escola, mas a situação esse ano tá bem diferente, tá? Eu me sinto muito mais confortável e muito mais tranquilo de realizar o meu trabalho. E com relação aos meus alunos e alunas, acho que eles são realmente, assim, incríveis. Eles se adaptaram muito rápido, muito mais rápido do que eu mesmo esperava. Muitos deles se corrigem até hoje, assim, se alguém dá uma escorregada, troca um pronome, sempre tem... Eu nem preciso mais fazer qualquer tipo de intervenção. Sempre tem um ou tem uma que vai lá e dá um corte e chama a atenção do outro. Então, realmente, assim, com eles não tem problema. Então, assim, estão ambientes bem mais gostosos de eu estar. Eu realmente tenho me sentido bem e confortável de estar trabalhando nesses locais. E me sinto apoiado, o que é muito importante pra gente nesse processo todo, né? Com relação a mudanças físicas e emocionais ou psicológicas, mudanças físicas, eu posso perceber que continuo... Meus pelos continuam nascendo, né? Ou engrossando um pouquinho em determinadas partes do meu corpo. Menos cabelo aqui, né? Um pouquinho mais de entradas. Já falei dez minutos. Vou cortar.